Sabia que você pode estar perdendo mais vendas para a indecisão do seu cliente do que para concorrência? Para ser mais específico, algo em torno de 40% a 60% dos negócios, segundo uma pesquisa divulgada no Harvard's Business Review. Se você quer descobrir como minimizar e neutralizar a indecisão dos seus prospects para fechar mais vendas, fique aqui. Olá, eu sou o Bernardo da MeTime e se você trabalha com vendas já se inscreve no canal porque toda semana tem conteúdo denso por aqui. Nesse vídeo, vamos falar sobre como você pode atuar durante todo o processo de vendas para evitar que a indecisão mate a sua negociação. A tática a ser usada aqui é o método Jolt. Essa é uma abordagem estratégica apresentada no livro Jolt Effect do Matt Dixon e do Ted McKenna. Esses são os mesmos caras do livro Challenger Sales ou Venda Desafiadora em português para você ter uma referência caso você já tenha lido esse livro. Se você não leu, não tem problema, porque a gente já fez um vídeo sobre o tema e eu vou deixar ele na descrição, dar uma conferida. Esse livro aqui, no caso, é o resultado de um estudo que analisou 2,5 milhões de ligações de vendas com um foco específico na indecisão dos clientes e, principalmente, para entender como os top performers fazem para contornar isso. Um dado interessante aqui para começar a nossa conversa. Na pesquisa, dentre todos os que não tomaram uma decisão, 44% desses foi porque não entenderam que o esforço valia o resultado. Ou seja, o que esses caras pensaram foi, ah, não está tão ruim assim, dá para ficar do jeito que está. Ou pode ser que o vendedor não conseguiu mostrar que está tão ruim assim, né? Mas aí é outro caso. Mas, enfim, vamos manter com esse foco aqui. Mas o dado que é mais relevante vem agora. Os outros 56% dos casos, o cliente enxergou valor. Ele viu que ele podia ter um resultado com aquela solução, mas, mesmo assim, ele não se mexeu. Mas por quê, né? Bem, o livro mapeou três principais fontes de indecisão. E eu vou falar agora. Problemas de avaliação. Muitas vezes, os consumidores se veem diante de uma grande variedade de opções. Entre os diversos pacotes ou configurações de um mesmo produto ou serviço. E eles se perguntam se estão fazendo a escolha certa. Nesse contexto, o método Jolt destaca a importância de simplificar o processo da avaliação para os clientes. Tornando mais claras as diferenças entre as opções que eles têm disponível. Falta de informação. A falta do conhecimento sobre uma solução específica é outra barreira crucial que impede os clientes de tomar uma decisão. Quando os consumidores não se sentem suficientemente informados sobre um produto ou serviço, eles se tornam-se mais propensos a adiar ou a abandonar uma compra. Nesse caso, educar os clientes de maneira eficaz e acessível, oferecendo informações claras e relevantes, pode reduzir significativamente essa incerteza. Incerteza de resultados. Um dos maiores medos dos clientes é investir em uma solução e não obter resultados desejados. É claro que não há garantias absolutas de resultados. Não tem como você dar um número exato para isso, né? Ah, se você comprar com a gente, vai ser tanto a mais na tua conta. Não tem como. Mas você pode reduzir esse receio de não obter resultados com cases que apoiam essa promessa de resultados positivos no futuro. Demonstrar a qualidade do suporte que você tem, por exemplo. Incluir alguma etapa de consultoria ou treinamento do time do cliente. Esses são alguns exemplos de coisas que se pode fazer. Ok, esses são os problemas. Mas e aí, como é que a gente resolve? Aí que entra o joint. Bem, para começar a falar desse método, é importante enfatizar que a questão é que ele não é um método que é para ser usado só quando você percebe uma indecisão. E sim para você já ir preparando o terreno durante todo o processo, entendeu? E isso você faz com quatro etapas descritas no joint. Julgar a indecisão do cliente. O vendedor precisa saber ler a indecisão do cliente nas entrelinhas. Seja para atuar no momento ou revisar depois e ir adaptando o seu processo de vendas para conseguir combater essa objeção. Já incluir algumas coisinhas que não vai permitir que ela chegue depois, né? Por exemplo, o cliente sente que não tem informações insuficientes. Por isso, ele pede mais dados do que o normal que você está acostumado. Posterga decisões por pesquisas. O no-show é um grande sinal aqui. O cliente não tem clareza do que quer. Ele se distrai facilmente durante uma ligação que você está com ele. Ele insiste nas mesmas dúvidas que você já tirou, já solucionou. O importante é você conseguir reconhecer como isso acontece e antecipar essas objeções. Uma pergunta que você pode adicionar na etapa do Discovery para dar uma solucionada nisso e trazer o cliente para o mesmo lugar que você é a seguinte. Eu atendo empresas parecidas com a sua e elas costumam ter tais preocupações. Isso ressoa com a sua realidade? Eu queria te ouvir um pouco. É lógico que no seu exemplo você vai citar, né? Pô, o meu cliente tem tais objeções. Essa, essa, essa. Normalmente costumam ter essas coisas. Isso ressoa com você e se ressoar, abrir o coração e tou, tou, tou. Jogou tudo na tua mesa. E aí você só vai ali, ó, tirando uma por uma. É claro que o ideal é que você já tenha uma matriz de objeções com as principais ali que você já sabe como tirar, como contornar, né? Oferecer recomendação. Principal nessa dica aqui é você não deixar o gostinho do medo da escolha errada na boca do cliente. A ansiedade pela escolha existe. Tem muitas opções no mercado e às vezes muitas opções até mesmo dentro da mesma empresa, da mesma solução, planos diferentes, funcionalidades que a pessoa pode adicionar ou não. Enfim, opções, opções, escolhas, escolhas. Isso pode sobrecarregar o cliente e não é isso que você quer. Cabe o vendedor aqui assumir o papel de especialista que ele é, ou deveria ser, pelo menos numa venda consultiva, estudar bem o caso do cliente e oferecer uma indicação mais assertiva, personalizada. Ou seja, é você falar, com base no que eu já vi de clientes parecido com você, de cases que tivemos de tal e tal dado do mercado, a minha indicação é essa para os problemas que você está apresentando. Limitar a exploração do cliente. Grande parte dos vendedores tendem a atender as solicitações de cada cliente potencial por mais e mais e mais informações, seja com mais algum conteúdo, outra demonstração ou mais alguma ligação. No entanto, no entanto, o que foi descoberto com o método Joltz é que os vendedores de alta performance tinham maior controle da venda e não atendiam a todos os pedidos do cliente potencial. Eles reconhecem que em algum momento, nenhuma quantidade adicional de informação satisfaz o desejo do consumidor, ou seja, é importante controlar o fluxo de informações. Pensando nisso, quatro pontos devem ser trabalhados. Segurança. Responder dúvidas se posicionando como especialista. Controle da conversa. Quando acontecerem as trocas, ou seja, as conversas, defina uma agenda clara e lidere essa conversa. Antecipe as necessidades e objeções. O vendedor deve se posicionar. Você não me perguntou sobre X, mas como isso está relacionado com Y e Z, resolvi trazer aqui na conversa. O top performer antecipa a objeção trazendo uma proposta de valor, preço e funcionalidade. Ou seja, cria uma confiança. Pratique a franqueza radical. Ser honesto e querer o melhor para o cliente. A última coisa que você quer é que o cliente perca tempo. Porque se ele perde tempo, consequentemente, você também. Tirar o risco da mesa. O livro aponta esse título, mas o melhor seria reduzir o risco, né? Já que isso vai sempre existir. Não tem como tirar fora. Mas existem algumas estratégias que podem ser usadas para reduzir essa percepção pelo cliente. No estudo de Dixon e McKenna, eles descobriram que os melhores vendedores frequentemente vendiam serviços de consultoria como uma forma de reduzir o risco para o cliente. Eles propõem incluir horas de consultoria para garantir uma implementação suave do serviço. Além disso, oferecem a possibilidade de substituir as horas não utilizadas por outros serviços, transformando a consultoria em uma espécie de seguro para o cliente, em vez de apenas uma venda adicional. Outra estratégia para reduzir o risco da compra é encorajar o cliente a começar com uma solução menor que pode ser expandida conforme necessário. O trial aqui, ou seja, fazer um teste do produto antes, também entra nessa mesma ideia. O freemium tem um acesso free, depois você paga para ter acesso completo, enfim. O interessante é que nesse ponto aqui, às vezes a empresa já possui algumas garantias desse tipo em contrato, mas o vendedor não usa isso como argumento na negociação. Então vale a pena você estudar o que você já tem. Um reembolso, de repente, um período para sair sem multa, uma condição promocional para incluir uma consultoria, por aí vai. De repente você já tem isso e só não está usando. Pega o contratinho, dá uma lida, ou pelo menos chama ali teu financeiro, teu jurídico e pergunta o que a gente já tem. De repente isso já é argumento para você, de graça, e você não está usando. Traz isso para a mesa de negociação. Bem, essas foram as dicas para te ajudar a lidar com a indecisão do cliente, ou melhor, para nem dar espaço para ela surgir. O que você achou? Você curtiu? Acha que vai ser útil na sua operação? Então deixa o like no vídeo, compartilha ele aí com o seu time, joga lá no grupo de vendas do WhatsApp, do Slack, seja lá qual ferramenta você usa e fala, ó, olha o videozinho aí maneiro que eu encontrei. Vai ajudar eles e a gente também, divulgando esse conteúdo para mais gente. Eu vou ficar muito grato. No mais, eu recomendo você dar uma olhadinha aqui nesse outro vídeo. E eu te vejo por lá. Valeu, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!